Música Os parlamentares iniciaram a sessão desta terça-feira votando o projeto que atualiza a lei que determina a busca imediata de jovens menores de 16 anos e pessoas com deficiência desaparecidos. A complementação da norma estabelece que a polícia deverá comunicar imediatamente o desaparecimento aos portos e aeroportos, à polícia rodoviária e às companhias de transporte interestaduais e internacionais fornecendo todos os dados necessários para a identificação do desaparecido. O projeto do deputado Daniel Librelon foi aprovado e segue para a análise do governador. O governo pode ser autorizado a criar um plano integrado de gestão de riscos e desastres no estado do Rio. A ideia da deputada Marta Rocha é que o plano estabeleça diretrizes de trabalho com planejamento para curto, médio e longo prazo para implementar políticas públicas destinadas à prevenção de desastres. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. A ideia desse plano surgiu exatamente quando nós assistimos aos graves danos ao meio ambiente ocorrido na cidade de Petrópolis no início do ano. O que é mais grave nisso é que nós tivemos eventos climáticos com graves danos à natureza, ao patrimônio público e privado, em 2011 e em 2022, em várias cidades do nosso estado. Com esse plano a gente vai conjugar a Secretaria de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Assistência Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança. Então é preciso que o governo inclua na sua agenda de ações e estratégias a realização de um plano para enfrentar os desastres e os riscos climáticos. Instituições de ensino superior devem estender aos cursos de mestrado e doutorado a distribuição de bolsas anteriormente oferecidas a estudantes de graduação. A proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink altera a lei de concessão e acúmulo de bolsas por instituições estaduais de educação superior para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária. O texto foi aprovado em primeira discussão. O Brasil, o Rio de Janeiro, nós precisamos incentivar os pesquisadores. Está havendo uma fuga de cérebro. O governo federal, infelizmente, está metendo a tesoura no CAPS, no CNPq. Você desmonta uma equipe dessas, depois para remontar, quantos anos, quanto dinheiro a gente investiu. Então é fundamental que os nossos mestres e doutores fiquem aqui e desenvolvam as melhores pesquisas que sirvam à saúde, ao ambiente, ao nosso povo. O deputado Anderson Moraes quer incentivar o turismo histórico no estado do Rio. O parlamentar propõe alterar a legislação estadual e incluir circuitos turísticos criados para narrar os eventos históricos do período monárquico. O texto foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. A gente também quer que a história seja contada da forma como, de fato, ela aconteceu. Portanto, a gente gostaria muito que acontecesse isso através de uma chancela da família real, através de uma chancela dos familiares daqueles que no passado viveram aqui e que construíram a história do nosso Rio de Janeiro. Lembrando a todos que uma boa parte da história do nosso Brasil começou aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, é de suma importância a gente valorizar isso, valorizar para que os turistas que venham até aqui, eles tomem conhecimento de tudo o que aconteceu no passado na cidade do Rio de Janeiro. Empresas produtoras de embalagens de papel e papelão poderão ter regime de tributação diferenciado. A proposta apresentada pelo presidente da casa, deputado André Siciliano, quer equiparar o benefício ao estado de Minas Gerais, que concede incentivos fiscais que reduzem a carga tributária de ICMS para 3,5%. O projeto prevê que esses incentivos fiscais sejam utilizados em importações de máquinas e matéria-prima, acessórios, equipamentos e peças. Também está previsto na proposta que a vigência desses incentivos seja até 31 de dezembro de 2032. Dez emendas foram apresentadas a essa proposta, que retorna ao plenário para mais uma votação. Operadoras de telefonia móvel terão que disponibilizar aos clientes, no atendimento presencial, em loja própria ou franqueada, todos os serviços ofertados via call center. A proposta da deputada Alana Passos recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões. Uma das maiores demandas que eu tenho recebido no meu gabinete é que tudo eles mandam que seja call center, só que aí demora muito tempo a espera e às vezes a pessoa já está com uma disponibilidade, já está na loja, pode ir, ou até mesmo a nossa terceira idade, que prefere fazer mais presencial do que para o telefone, pela dificuldade que tem, então é ter a obrigatoriedade do atendimento presencial. Pessoas diagnosticadas com quadros de artrite reumatoide, espondilite, anquilosante e artrite psoriásica podem ser consideradas pessoas com deficiência. As doenças são inflamatórias crônicas e afetam membros e órgãos, comprometendo a função física e motora de pacientes. A proposta do deputado Renato Zaca recebeu quatro emendas dos parlamentares e retorna para mais uma discussão. Quem convive, quem tem esse tipo de doença, que afeta o dia a dia, até para a pessoa ir trabalhar, acordar cedo, cuidar de filho, filha ou filho que tem, é uma doença degenerativa, é muito complicada, a pessoa sente muito a dor, não consegue trabalhar, às vezes não consegue levantar da cama, e o nosso intuito aqui é o quê? que a gente consiga colocar eles no patamar para eles terem um acesso mais rápido. Quanto mais tempo, quanto mais rápido, desculpa, você acelerar e você adiantar o tratamento, atrasa mais ainda o avanço da doença. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri